Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. Os testes com as vacinas contra o novo coronavírus continuam. Hoje, a Anvisa autorizou o aumento do número de voluntários nos estudos da Sinovac, que é a vacina chinesa testada pelo Instituto Butantan no Brasil. O número de voluntários passou de 9 mil para 13 mil pessoas. Além disso, a vacina, que antes era testada apenas em São Paulo, terá a participação de pessoas dos estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Também houve aumento nos testes da vacina desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson. Os testes que já ocorriam em sete estados brasileiros também serão feitos agora em outros quatro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e também aqui no Distrito Federal. Para ajudar tanto o cidadão quanto os gestores públicos, as informações sobre o cenário de transmissão da Covid-19 no Brasil e também as medidas de apoio aos estados e municípios podem ser encontradas em um só lugar na plataforma eletrônica LocalizaSUS. Essa ferramenta ajuda também a dar transparência a todos os gastos públicos realizados durante a pandemia. O site é o localiza-sus.saude.gov.br. A plataforma centraliza as informações sobre a Covid-19 no Brasil. Por exemplo, se o interesse for buscar dados sobre número de casos e óbitos, basta clicar no ícone e ter acesso às informações do Sistema Único de Saúde. Também é possível saber o número de leitos para tratamento da doença nos diferentes municípios brasileiros. Outros dados disponíveis são sobre o total de respiradores distribuídos, de medicamentos e a disponibilidade de profissionais de saúde para tratar a doença. Se trata de um ambiente informacional, onde você consegue dar uma capacidade analítica aumentada para os gestores em todos os níveis. Você consegue dar publicidade às informações do Ministério, dar suas diversas dimensões para os nossos principais clientes, que são os gestores municipais e estaduais, os órgãos de controle, a imprensa e o cidadão. Governo, especialistas e setor produtivo juntos na busca de soluções para a região amazônica. No Fórum Mundial Amazônia 21, realizado virtualmente nesta quarta-feira, as discussões ficaram em torno dos desafios para o desenvolvimento econômico da região e também da regularização fundiária. Uma região que abriga mais de 24 milhões de pessoas e que enfrenta um velho problema. A falta da regularização fundiária já traz a dificuldade ou até a impossibilidade do acesso ao crédito destes agricultores que não estão regularizados. E aí a cadeia toda vai se fechando, porque, na verdade, esse agricultor vai ficando na margem da atividade produtiva do país. O passo decisivo que a gente tem que dar para alcançar o desenvolvimento sustentável no Brasil é efetivamente ter uma efetiva governança de terras no país. A gente tem um bom cadastro de imóveis, a gente tem um mapeamento, a gente tem esse cadastro mapeado, integrado com os registros. O assunto está em discussão no Congresso. O governo até editou uma medida provisória, mas ela não chegou a ser votada e perdeu a validade. Para o Ministério da Agricultura, a regularização fundiária é uma prioridade da pasta e está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável da região. A pujança brasileira vem da produção de grão, da produção de carne da Amazônia. Agora uma informação importante para você que procurou atendimento nas agências da Previdência nos últimos dias. O INSS está reagendando todos os atendimentos que não foram realizados após a abertura das agências. Os segurados que possuem cadastro atualizado receberão uma ligação telefônica até a próxima sexta-feira, dia 25, com informações sobre a nova data de atendimento. Mas atenção! Nessas ligações, o INSS não solicita aos segurados dados bancários ou de benefício. O segurado que não receber a ligação pode estar com o cadastro sem o telefone válido. Por isso, devem remarcar o horário ligando para o telefone 135. O governo agora fica por aqui. Continue com a gente seguindo as nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até lá!